Comprei uma caminhonete e eu juntei uma boa grana Quando chego no bar da mulherada fica louca Ela quebra da bundinha e vem descendo de ladinho Ela quebra da bundinha e ela tá que tá doidinha Comprei uma caminhonete e eu juntei uma boa grana Quando chego no bar da mulherada fica louca Ela quebra da bundinha e vem mexendo de ladinho Ela quebra da bundinha e ela tá que tá doidinha Doidinha, doidinha e não consegue mais parar Com o paredão ligado ela começa a rebolar Doidinha, doidinha e se for não sou ringado Isso aqui é franquicino e meu CD tá estourado Doidinha, doidinha e não consegue mais parar Com o paredão ligado ela começa a rebolar Doidinha, doidinha e não consegue mais parar Isso aqui é franquicino e meu CD tá estourado Comprei uma caminhonete e eu juntei uma boa grana Quando chego no bar da mulherada fica louca Com a mão na cinturinha e vem mexendo de ladinho Eu quebra da bundinha e ela tá que tá doidinha Comprei uma caminhonete e eu juntei uma boa grana Quando chego no bar da mulherada fica louca Com a mão na cinturinha e vem mexendo de ladinho Eu quebra da bundinha e ela tá que tá doidinha Doidinha, doidinha e não consegue mais parar Com o paredão ligado ela começa a rebolar Doidinha, doidinha e se for não sou ringado Isso aqui é franquicino e meu CD tá estourado Doidinha, doidinha e não consegue mais parar Com o paredão ligado ela começa a rebolar Doidinha, doidinha e se for não sou ringado Isso aqui é franquicino e é bom demais o balançar Galera do Fiauí, São Paulo, Maranhão, Bahia E todo esse povo bom que curte franquicino Doidinha, doidinha e não consegue mais parar Com o paredão ligado ela começa a rebolar Doidinha, doidinha e se for não sou ringado Isso aqui é franquicino e meu CD tá estourado Doidinha, doidinha e não consegue mais parar Com o paredão ligado ela começa a rebolar Doidinha, doidinha e se for não sou ringado Isso aqui é franquicino e meu CD tá estourado Em nome de Antônio Satti Estúdio Grava Voz Frank Silva do Novo Balançado 2018